E nós estamos aqui na AMG Sports, nós vamos falar de uma atividade super bacana que é a natação, né professor Almeida? É isso aí, natação pra bebê até o vovô. Essa atividade com os bebês a gente desenvolve a partir dos 6 meses de idade. É um momento bem divertido que eles vêm com os pais, terças e quintas de manhã e no sábado também de período da manhã. E a gente desenvolve vários objetivos com eles, né? Se você quiser trazer o seu bebê pra nadar aqui, rua Santa Clara, número 119. E o telefone tá no seu bebê, não tenha com esse tempo, tem ele de sports.